A Fisalia lançou uma edição limitada das caixas cantantes da marca Tralala Kids. As embalagens possuem o formato de uma caixa de som e vêm equipadas com um chip com sensor de luz. Este chip é acionado quando a caixa é levantada e toca uma canção exclusiva da linha Tralala Kids. Quando a base da caixa está apoiada, a luz é bloqueada e a música para. Quando entra em contato com a luz novamente, o som toca por 15 segundos. As caixas são produzidas pela InnovaPack. O conjunto com referências musicais é completado pelo formato de microfone das embalagens, do shampoo e do condicionador que compõe o kit. A primeira edição das caixas cantantes havia sido lançada pela empresa em 2011. Naquela versão, a música tocava quando a aba superior da caixa era aberta.